Vem comigo, né? Estamos aqui em mais uma questãozinha para o Enem, né? Essa aqui foi a prova azul do ano de 2023 e ela é a questão de número, se não me engano, 155. Vamos pra frente, né? As figuras pintadas no quadro, eu vou pra fase de ação, né? Gosto sempre. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta pode ser representada... Ah, então eu não vou nem pro texto, né? É o tempo que eu já economizei. A lua certamente está aqui, né? Qual é a parte escondida? É uma projeçãozinha ortogonal, né? A parte escondida pode ser isso bem daqui, ó. É o que está aqui atrás dessa figura. Um pedaço de pizza é um setor circular, tá bom? Letra B de besta. E quem não é besta? Quem lembrou de circunferência. Se você tem uma circunferência... Deixa eu fazê-la bem bonita aqui, ó. Se você tem uma circunferência, né? Ela está aqui. Aqui nós temos o centro da circunferência. Voltar pra caneta. Esse aqui é o centro da circunferência. Existe setor circular e segmento. É só não se confundir, né? O que é setor circular? Isso que a gente acabou de fazer, ó. Isso aqui, ó. Que é essa partezinha aqui de azul. Deixa eu botar ela em cima da elipse. Pronto. Essa partezinha aqui de azul, ó. Que eu estou fazendo é chamada de setor circular. O que vem ser segmento circular, né? Deixa eu fazer com mais... Ó, segmento seria esse ponto aqui. Deixa eu botar de novo ela em cima. Segmento é isso aqui, ó. Isso aqui que é segmento, ó. Essa parte de azul que eu estou pintando, tá? Então, isso aí que é um segmento circular. Você tira o triângulozinho do setor e fica só esse pedaço. Que não é o caso da gente, né? O caso da gente é só um setor circular mesmo. Ele dessa forma aqui. Tá bom? Forte abraço pra você. Tamo junto sempre. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.